pouco adianta dizer sou inocente a minha integridade sendo vista como traição assim será tomada naquilo que eu disser apenas isto se forças celestiais vem contemplar as nossas ações humanas e vem mesmo então eu não duvido que a inocência há de fazer corar a falsa culpa e a tirania tremer sabei senhor melhor do que ninguém embora o oposto aparenteis que toda a minha vida tem sido tão contida casta e leal quanto agora é infeliz olhai-me do real leito sou parceira de metade do trono ocupante filha de um grande rei mãe de um herdeiro e aqui estou a falar tagarelar pela vida e pela honra aos que escutarem quanto a vida estímula como a dor que com gosto dispenso quanto a honra é legado que aos meus vou transmitir e tudo o que defendo apelo pois a vossa consciência meu senhor para dizer como antes da chegada de políxenes em vossos domínios em vossa boa graça eu me encontrava e como após a sua chegada que falta cometi para que comparecer se em um milímetro excedi o limite da honra seja em ato ou intenção que fiquem rígidos os corações de todos os que me ouvem e que meus descendentes em meu túmulo gritem vergonha